A área é consagrada como monumento nacional desde 1990 e guarda vestígios que vão desde o primeiro milénio antes de Cristo até aos séculos XI e XII da nossa era. Falamos das ruínas de Conímbrica, um espaço onde faltam as sombras e a história se revela através do que ficou dos que há séculos povoaram aquele espaço. As escavações começaram em finais do século XIX, mas foi no século XX que se deram as mais importantes descobertas e há ainda muito por escavar em Conímbrica. A questão que me coloca é quando é que se prevê que Conímbrica possa estar totalmente escavada? Eu acho que Conímbrica nunca estará totalmente escavada, porque também há uma questão que temos que ver. Será que efetivamente nós temos interesse em colocar toda a Conímbrica à vista? Sabe que uma coisa é escavar e a outra é preservar e toda a escavação é uma distribuição e nós já temos muita dificuldade em conservar aquilo que temos exposto. São muitos os turistas que percorrem os caminhos de terra por entre pedaços de muro que restam, mosaicos, termas. Nota-se, dizem os responsáveis, que quando o verão não convida à praia, como foi o caso este ano, as ruínas recebem mais visitantes nacionais. E para que nenhum pedaço de história se perca, há espaços onde reconstruíram de forma fiel o que ali existia. Naqueles casos em que se torna difícil para o visitante uma percepção mais clara do monumento arqueológico, da sua volumetria, da sua dimensão, das próprias estruturas, digamos assim, da sua planta, digamos assim, nesses casos por vezes fazem-se intervenções de reconstituição. Do ponto de vista arqueológico, as ruínas de Conímbrica são um dos sítios da época romana mais importante do país. Não porque Conímbrica fosse uma cidade muitíssimo importante na época romana, havia cidades muito mais importantes, como a antiga Ébora, ou a antiga Olissipo, hoje Lisboa. Simplesmente o que se passa é que sobre essas cidades romanas desenvolveram-se as cidades medievais e modernas que apagaram de alguma forma os vestígios da época romana, enquanto Conímbrica é um sítio que num dado momento a ocupação humana parou e por isso mesmo os vestígios da época romana chegaram até nós. Quem visita as ruínas de Conímbrica pode também visitar o Museu Monográfico, que expõe ao visitante os materiais mais relevantes encontrados nas escavações feitas. Por aqui o tempo é o da história, corre devagar, sem pressa para que quem passa perceba que é de histórias, com século de história, que se fala, quando se fala em Conímbrica.